Ontem à tarde já estava um bocadinho mais calmo, mas hoje comi, eu agora acordei, levantei-me, não sei o quê, comei o meu banho, comi, ia com caralho mano, ia comendo uma parede inteira só porque eu vou estar de fumar, portanto neste momento estamos em desmano, o que é péssimo para um fumador, ok? Alguém tu já sabes querer ver highlights e highlights aqui também, não era? Quer highlights e high tights, já estamos melhor. Não te esqueças que são jogadores muito experientes e com muita historial ao mais alto nível. Quando tu dizes assim, um gajo tem 26 anos, mas tem 2 anos ou 1 ano de competição bruta e ia viajar todos os anos. Outra coisa é quando tu tens 5 jogadores em que 3 deles trabalham em CSGO ao mais alto nível há 5 anos sem parar sempre a viajar. Percebes, Ayuso? Portanto, tipo, escusas-no de parar com merdas, vais levar a banho, vai para a puta pariu, ok mano? Eu não tenho, eu não tenho, mas não digas que a média é alta. Ayuso, tu já de outra vez era o Larantz que era um scammer, tu vês para aqui às não sei quantas da manhã só tentar corrigir e o caralho, tu és um atrasado mental, ok? Vais, vais, por isso simplesmente, para o outro lado, chatear a puta da tua mãe ou o caralho da foda, ok mano? Tipo, aqui, por isso simplesmente, não é a postura que se tem neste canal, ok mano? Portanto, vai para o caralho, ok mano? Tu estás a pegar em tudo e mais um par de botas só para criticar e não sei o quê, pá puta da tua mãe, ok mano? Muito rápido, certo? Já te disse que estou sem tabaco, portanto, a sério, mano. Já no outro dia, estavas a falar de pessoas que eu confio e que conheço e com quem falo diariamente, praticamente, começas a insultar e não sei o quê, que é disto e aquilo e que não sei o que mais, porque eu é que sei e não sei o que mais, tu não sabes é o caralho. Mata essa puta dessa personalidade e traz uma personalidade diferente, mano, ok? Mas porque ninguém quer saber aquilo que tu dizes. 14.2. A única coisa que um gajo diz é, Cloud9, você já plantava uma bombinha, meu. Pá, uma bombinha, ok? Uma. É que nenhuma vez plantam. É que nem sequer há um retake em 4 para 2, não há nada. Pronto, levou-me a dentada, ok? E basicamente tiveste aqui uma infecção, tiveste aqui uma infecção, pá, meteste-te com gajas que não devias, fizeste aqui uma infecção, fica um bocado torto. Isso é um headset. Sem dúvida. Pá, mas tinha que ser uma coisa que fizesse sentido, não é? Tinha que fazer assim, tudo isto que está aqui, são pontos de montagem. Pá, fez uma infecção, pote, meteu-se com gajas da má vida, caralho. Estás lindo? Ah, vais puxar-me. F***! Eu smokei. Frame is clear. Puxou, 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 estou tudo. Está pronto. É f***. Eu vou ter que ir fazer a barba. Estou cheio de comichão por causa do calor. F***-se, fazer a barba incoming. Dois minutos. Puta que p***. What the f***, o quê? Ai. Esta falhou. Estás de lá. Como? What the f***? O que é que aquele gajo está ali a fazer? Até me assustei, mas como é que eu só lhe dei um hit? Eu fico estúpido com esta merda, pá. Um já foi, este foi para tirar a informação. Corre, D-Max. Olha o minimapa. P***-se de caralhos, me f***am, pá. Oh, mano, está bem, então. Está bem. Se pode estar a rampa, porquê que estás a saltar e a sacar a faca? Teste, corre. Corre, carrega no W, caralho! F***-se, puto. Tu não podes ser assim tão burro. Django. Django, Django. F***-se isto. Epá, isto é cenas do género. Se este gajo estiver a tirar um curso, desista já, caralho. Que vá para taxista, ô caralho, puto. What the f***? Isto é gastar dinheiro em propinas, meu. Numa pessoa não pode ser assim tão estúpida, man. Estou a ver se está a cross. Jesus, pá. Mas quando é sempre. Isto é ridículo, meu. Há limites, pá, para ver isso de uma pessoa. Isto custa-me. Sem tabaco é terrível. Aturar estes menúbios, pá. É f***-se mesmo. Querem ver quantas horas tem o Lurker do B? Eu digo-vos. Para vocês caírem na cadeira. F***-se, onde é que se vê as horas, caralho? F***-se, isto é melhor não devia-me mostrar as horas. F***-se. Cuidado, a smoke da window vai desaparecer. Anda comigo, Googs. Está abriu ainda. Vocês estão a ir para onde? Para o con? Ou não. Para o con? Para o con? Para o con? Para o con? Opa, Googs, pá. Calma, mano. Oh, mas não é calma. Tem que ser logo, pá. Calma. F***-se. Caga no short, homem. Entra a conector comigo. Estou de costas para lá, eu. Ninguém o vê. As minhas costas é que o vê, hein. Anda atrás de mim. CS paralítico do caralho, pá. Pronto, é por isto que eu não posso estar alarcado. Vocês são uma merda a jogar CS. Nem com um gajo a dizer anda. Vocês carregam na puta do teclado. Nem com um gajo a tua frente. Está outro aí close. Não, está longo, está longo. Calma, ele já está a plantar a MK. Calma. O plant, o plant é o mais importante. Eu sei que tu vésse para chegar. Ah, chore, chore. Jogar para ganhar é plantar a puta da bomba no pistol. Por que é que tu puxas da faca, D-Max? Não, não puxei. Ele é que estava close à casa do SB. Eu estava de glock na mão e ele deu-me logo para assar. Eu nem tive reação. E agora, o que é que um gajo responde a isto? Clipe-a, se faz favor. Alguém pode clipar, se faz favor? Estão na casa. Alguém pode clipar? O gajo, a morrer. Ele saltou, fez face de switch. A glock ainda nem sequer disparava. Pararam? Não descibes que estás aí. Mais um. Mais um entre a B. Não descibes com o molo. Quem é que molo? Foste tu, D-Max. Oh, puto. Oh, caralho. Eles não iam smoker, estava com isso. Oh, puto. Pode ir smoker à vontade. Pode ir smoker à vontade. Tu não sabes se iam smoker ou não. Se não vai smoker, é bom para ti e bom para o teu teammate. Mas tu não te podes xibar que estás no busto. Molo de lá de cima. Estes queres ser maluco? Vou agranar só. Foda-se. Fai outra vez. Gente, anda. Santa paciência, mano. Foda-se que puta de periquitos do caralho, mano. Estão em troço? Parece que estou a falar com velhos, com Alzheimer e o caralho. Parece que um gajo está a falar com aquela velha de tipo 90 anos, da nossa família. Quando a gajo está, não sei o quê. Sim, senhor. Passaram 10 minutos. Então, outra vez. A velha não sabe nada, né? Puta, que pariu, mano. Bom dia. Bom dia ao caralho. Traz-me a zé ali, a mazuis, meu. Estou em brasa. Estou a jogar com os mongos, meu. Parece que estou a jogar com um gajo que tipo, seniche. Sabe o que é seniche? Vá para o barco aqui, se faz nada. Foda-se. Vá para o barco aqui. Acorda-se, faz favor. Já me chega a mandar rushar, mas aí vai tudo para o B. 3. Adoro esta puta desta arma, pá. Explode agora. Smoke a porta e explode já. Já estou a rodar para aí. Mola, smoke a porta. Foda-se. Que puta de javardice, pá. Para a porta. Viste os dois, não viste? Já. Não tilta, menino. Como é que o primeiro tiro não... Tens que sair a rasgar, mano. É isso aí, eu sou. É isso. Só vem as botas. Estou para ti. Aí também não está. É, vem as botas. Olha lá está o Baiter. Já viste o Baiter outra vez? Foda-se. Na cabeça de eles, vem NN, façam-se todos. Vamos ver. O Vugo puxou a smoke em NN, caralho. Estás maluco. Não viste? Tu, primeiro que mataste. É? É, é, é. Esses gajos são primos do D-Max. Não, não. É lá fora, é lá fora. Para fora. Ah, está a W. Olha o timing. Foda-se. Opa, foda-se. Duas smokes, duas. Saiu, saiu. Está em cima, em cima de vocês. Telhado, telhado, telhado. Em cima de vocês. Oh, telhado, pá. Em cima de vocês. Já estamos live, ok? Wait, wait, wait. Estou a um alt-tab de distância. Estou a um alt-tab de distância. Estou a ir. Já morri? Não. Sem tirar a informação do B, vai rodar de faca na mão? Ah, ouviu. Ok, eu não ouviu. Eu já não a deixava sair. Eu, a 10 de HP, nunca a deixava sair. Eu fazia barulho e dizia, plantas aí, mas eu sei onde é que tu estás. Deixou sair. Agora, não tem smoke? Não tem diffuse? Como é que ganha este One-On-One? Agora, digam-me se isto é um jogador inteligente. E agora? O que é que é isto? Que raio do One-On-One é este? E agora? A 10 de HP. A 10 de HP. Está o gajo. O outro gajo está a 10 de HP. Já está. Já ganhou o One-On-One. Sabe porquê? Porque carregou na puta do... Porque carregou na puta do shift. E agora? A minha questão é simples. Olha, o Danico já se apercebeu. Eu não estou a dizer nada de uma coisa. Eu tenho as minhas mãos levantadas. Eu uso push-to-talk. Agora, eu vou estar a ensinar alguma coisa para um gajo me responder a mais. Eu! Eu estava numa smoke. Eu puxado, velho, sozinho. Não estava nada. Eu! Eu! Foda-se. Eu, entre aspas, sou um burro do caralho a jogar esta merda. Ok? Outra palavra. Isto não... Não há meias palavras. Não é nada. Tipo, isto é... Trou o filho da puta. O outro gajo passou-se da cabeça. Ai, Jesus. Onde foi parar a minha bala? Cortou... Fê, aqui eles já têm furinhos para as orelhas. Ah, mas eu voltei a gostar, mas mano... Ruxa sozinho à volta do puta do bombsite. Foda-se. Foda-se, cheira a rissóis. Não apetece nada a rissóis, mano. Foda-se. Foda-se, cheira mesmo a rissóis. Eu acho que é a rissóis. Não apetece nada a rissóis. Três. Pronto, na nossa base. Caralhos, no A. Paciência. Smolquem o meio e fiquem vivos, caralho. O que é que vocês estão a fazer? Eu disse cabeça a jogar na puta do A. O que é que vocês estão a fazer, caralho? Eles nem sequer atacam, caralho. Digam-me se eles atacaram qualquer merda. Agora é que eles atacaram. Já há bocado, a maneira como vocês estão os dois a jogar na puta do short é de atrasado mental. Se um gajo está a jogar de pilheiros, o da casa tem que estar second medium off angle. Sorry, Danico. Mano, só de olhar para o vosso posicionamento no minimapa é de um gajo vomitar, tem que ir comprar outro teclado mecânico, caralho. Joguem lá CS em condições, foda-se. Ou tenho que vos dizer para nunca puxarem. Só um eco. Só um. Temos mais do que dinheiro só para fazer um eco. É o que eu digo. E depois um gajo vai castar os offsets e o caralho. Onde é que está o Kivar? Está a ver em casa. Porquê? Porque é burro. Porque é burro. Não? Vais dizer... Diz-me assim. Em termos de dame. Em termos de dame. De Flick está a WP e o caralho. Em que clã é que tu podias jogar, Kivar? Não jogas porque não queres, mano. Não jogas porque não queres. Que é burro. Nos Castanheiros FC. Pois. Castanheiros FC o caralho. Em Portugal. Porque havia quase em todas as equipas. Não estou a mentir. A questão é que ele tem que aprender a jogar com os meios. Pá. 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 Pá.